Oi pessoal, tudo bom? O meu nome é Gabi Thomas. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se você já faz parte do canal, muito obrigada. Espero que esteja ajudando vocês com os meus vídeos e que vocês estejam se sentindo acolhidos por mim, por entender sobre esse assunto. Antes de mais nada, se vocês puderem ajudar o canal, me dando um like aí, compartilhando, se inscrevendo, eu ficaria muito grata. Hoje eu quero falar com vocês sobre a diferença entre psicopatas e narcisistas. Porque já fiz um vídeo explicando sobre sociopatas, narcisistas e sociopatas, mas eu acho, eu mesmo já fiz vários vídeos falando mais sobre psicopatas do que uma pessoa que é só narcisista. Porque como eu já expliquei pra vocês, todo psicopata é narcisista. Mas não todos os narcisistas são psicopatas. Entende? Então, quando eu falo sobre narcisismo, eu falo pensando em psicopatas, por quê? Porque também é narcisista. Entendeu? Então, diversos vídeos que eu já fiz é mais sobre psicopatia. Então, eu quero diferenciar isso direitinho e daqui pra frente eu quero começar a falar mais sobre psicopata, sociopata, narcisista, diferenciar, pra que vocês não usarem as palavras de forma incorreta, tá bom? Presta atenção no tipo de suprimento que a pessoa precisa. Narcisistas são interessados por suprimento. Só isso. Eles vivem procurando suprimento. Eles vivem por isso. Então, narcisistas no trabalho são interessados em suprimento. Narcisistas no sexo são interessados em suprimento. Narcisistas em relações amorosas são interessados por suprimento. Sabe, médicos. Narcisistas médicos são interessados por suprimento. Na política, nas escolas, no show business. Não é que eles querem suprimento. Eles precisam de suprimento. E é por isso mesmo que eles manipulam tanto as pessoas pra conseguir o suprimento. Tudo que eles fazem é pra conseguir o suprimento. Então, eles vão ultrapassar regras. Não vão respeitar regras. Não vão respeitar as pessoas se elas estão no caminho de ele conseguir ou ela conseguir o suprimento. É assim, é como se eles fossem um peixinho numa poça. E eles... O suprimento é a água. Eles não podem deixar de ter água, certo? Porque eles precisam viver. Então, é como se eles, sabe, roubassem a água dos outros pra continuar com o suprimento. Ou então, eles fizessem uma armadilha em volta da poça deles pra que as pessoas, sabe, caem na armadilha e não peguem o suprimento deles. Eles fazem qualquer coisa. Pode machucar as pessoas, como a gente sabe, pra conseguir suprimento. Pode fazer a pessoa de palhaço e falar pra pessoa dançar, fazer a dança da chuva pra conseguir o suprimento. O que for? O suprimento ajuda o narcisista a regular o ambiente interno deles. E o que isso significa? Eles estão sempre procurando atenção. Eles estão sempre inseguros. A gente acha que narcisistas são inseguros de si, são egoístas. Mas tudo que eles fazem e agem é pra conseguir suprimento. Pelo fato de eles não terem amor próprio, pelo fato de eles serem tão inseguros, eles precisam de outras pessoas pra darem suprimento pra eles. Então, tem os suprimentos positivos, que seriam, né, o, sabe, amor, admiração, aplausos, adoração, aprovação, afirmação. Isso tudo são suprimentos positivos, certo? Que eles procuram, fazem, esperam que as pessoas os aprovem, afirmem, tudo isso, né. Então, eles querem, eles precisam disso. Ou então, eles precisam do suprimento negativo. Por exemplo, ser odiado. Olha isso, gente. Ser odiado é uma forma de suprimento pro narcisista. Se ele sabe que ele tá sendo odiado por alguém, ele adora. Porque a pessoa tá pensando nele. Eles gostam que as pessoas tenham medo dele. Porque, dessa forma, ele se faz de superior. É como se fosse, falem mal, mas falem de mim, sabe? Eles, não importa, eles precisam se sentir superiores. E precisam de pessoas pra que eles se sintam superiores. Por isso que eles são codependentes, né. Eu fiz aquele vídeo sobre a semelhança entre codependência de narcisista e de empatas. Vou colocar pra vocês verem aí. Mas, por isso que eles são codependentes. Porque eles precisam dos outros pra fornecerem suprimento. Eles não conseguem por eles mesmos. A única coisa que o narcisista teme, a única coisa que ele teme, ou ela teme, é ser ignorado. Eles não suportam serem ignorados. Porque é o oposto de atenção, né, ser ignorado. Eles morrem de medo que isso aconteça. E se você for pensar, é a mesma coisa que acontece com um bebê. Um neném. Quando a gente nasce, a gente não quer amor. A gente não quer... A gente nem sabe o que é isso, o que é amor. A gente quer que as pessoas se interessem pela gente. A gente não quer ser ignorado. E isso já foi discutido. Já foram feitas pesquisas. Eu vou colocar aqui agora, daqui a pouquinho, pra vocês verem em seguida. Um vídeo curtinho. Sobre uma mãe que dá atenção pro neném, o filhinho dela. E a mesma mãe, em seguida, para de dar atenção. Veja como o bebê reage. Igual ao narcisista. Porque eles querem, eles precisam de atenção. E narcisistas são iguais. Só que bebês, eles estão aprendendo ainda. Isso não quer dizer que eles sejam narcisistas, né. Então deixa eu passar o videozinho pra vocês verem agora. Agora. Ela se sentiu, e ela está jogando com o bebê, que é um ano de idade. Eu me lembro de uma garota. E ela dá um abraço. Ela dá um abraço para o bebê. A bebê dá um abraço para o bebê. Essa bebê começa a pensar em diferentes lugares do mundo. Então nós asks a mãe não responder. The baby very quickly picks up on this and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, what's happening here? She makes that screechy sound at the mother, like, come on, why aren't we doing this? Even in this two minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. And what are you doing? It's super interesting this, guys. Né? 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 Nounщё... Mas a criança acontece a mesma coisa Vai virar uma pessoa narcisista Mas se for narcisista Pelo menos um dos dois A chance é bem maior A criança virar narcisista também Por quê? Porque ela vai sofrer Vai ser ignorada Ela vai ser negligenciada Mas se um dos pais não for narcisista Isso pode não acontecer Porque vai ter o carinho que precisa Por outra fonte Mas se não tiver fonte de carinho De atenção A criança acaba virando uma pessoa narcisista Acaba virando um adulto narcisista Precisando de atenção toda hora E achando Que se não tiver atenção Ele vai morrer Ele vê a atenção como sobrevivência E isso é compulsivo Isso, sabe Ele é inconsciente Eles não sabem Que isso está acontecendo Isso consome a vida do narcisista Porque eles vivem por isso E é por isso que muita gente fala Sabe A gente pode manipular o narcisista Tem vários vídeos aí na internet Como manipular o narcisista Dá pra manipular o narcisista? Dá Você deveria manipular o narcisista? Claro que não Mas dá pra manipular? Sim Por quê? Porque a gente sabe que eles precisam de atenção Então se a gente ignora Quando a gente faz, por exemplo, pedra cinza Por isso que a gente faz pedra cinza Porque quanto menos suprimento a gente dá Mais eles vão querer procurar em outro lugar E a chance de eles nos deixarem É muito maior Mas se a gente faz pedra cinza E continua bravo do lado Sabe? Por isso que não funciona Porque ele está recebendo Ou ela está recebendo ainda A atenção negativa Que também é suprimento Então ignorar, ignorar Então você Por exemplo, no ambiente de trabalho Você pode conseguir que o narcisista faça uma coisa ou não Sabe? Elogiando, falando bem Sabe? E o narcisista vai ficar se achando Esse é seu amiguinho Entendeu? Ou então você pode Mostrar que tem medo Dele ou dela Se mostrar que é inferior a ele ou ela Sabe? Dar um suprimento falso pro narcisista E fazer o que você quer Porque você sabe Como os narcisistas vão agir De forma tão previsível Se vocês quiserem que eu faça um vídeo pra vocês Sobre isso Manipulação de narcisista Me põem aí nos comentários, tá bom? Que daí eu falo pra vocês A gente acha que o narcisista é perigoso E é mesmo Porque eles não têm empatia Eles fazem o que for Pra conseguir o que eles querem Eles roubam Eles, sabe Mentem Eles fazem dias light Não importa São pessoas más Mas os psicopatas são piores ainda Por quê? Porque eles não são previsíveis Porque eles O suprimento deles Não vem só de atenção Os psicopatas têm vários objetivos Então várias coisas podem ser fontes de suprimento pra eles Então por exemplo Um psicopata quer ter dinheiro Porque ele sabe que dinheiro dá poder pra ele E com esse poder ele vai conseguir manipular as pessoas Então você vê que o suprimento dele é Não é só conseguir conquistar ou manipular as pessoas É ter dinheiro pra... Isso já é um suprimento pra ele arranjar dinheiro Roubar o que foi que ele precisava fazer Pra conseguir poder se sentir melhor com ele mesmo E assim poder manipular as pessoas Então eles não pegam Não tem só um suprimento nesse caso, por exemplo Tem casos que tem vários suprimentos que eles conseguem Que alimentam eles Até eles conseguirem Sabe, um objetivo final E isso é diferente com narcisistas Por isso que os narcisistas sentem culpa às vezes Vou dar um exemplo, por exemplo, na minha vida Porque eu fui casada com um narcisista psicopata Que eu já fiz vídeos pra vocês sobre isso Se vocês quiserem eu vou colocar aqui o primeiro Pra vocês irem, verem o que eu passei Mas, sabe, ele... Um exemplo, vai, da nossa vida Que ele mostrava a psicopatia Ele... A gente só tinha um carro Né, a gente tinha um carro só Então, ele me pegava Ele saia do trabalho Me pegava do trabalho Ia pra casa E saia Ele saia pra algum lugar Que eu não sabia Que ele... Sabe, eu sabia que ele tava mentindo Porque às vezes ele demorava pra caramba Ele falava que ia comprar pãozinho, sabe Daí demorava duas horas pra comprar pãozinho Então, passa várias coisas na nossa cabeça Que ele tá me traindo Que ele tá isso, que ele tá isso Mas, o fato de ele não querer mais dirigir tanto Gastar gasolina Ele me apresentou pra mulher que ele ia encontrar Então, ele me pegava do trabalho E a gente já ia direto pra casa da mulher Que ele ia ter que dirigir de volta Então, esse era o interesse Por exemplo Daí, o que ele fez? Ele me fez acreditar que a mulher era super boazinha Sabe, super legal E eu, sabe, criei laços com ela Acabei ficando amiga dela O que é ótimo, por quê? Porque a gente podia ir toda hora pra casa dela Pra ele conseguir as drogas Que ele comprava dela Então, você vê quantas coisas ele teve que fazer Pra montar esse quebra-cabeça E conseguir o objetivo final Que era comprar droga Sem eu ficar perturbando ele Então, ele conseguiu me manipular Conseguiu não dirigir e gastar gasolina Conseguiu me fazer de idiota Porque depois ele me humilhava E outra, sabe Se eu não quisesse ir Se eu falasse Eu não quero ir Vamos pra casa Eu não quero ir Ele ficava super bravo comigo Sabe, ele ficava puxando meu cabelo Tentando bater a minha cabeça no vidro No painel do carro E... Porque eu não tinha como não ir Ele ficava muito agressivo E daí, quando eu chegava na casa da mulher Ele ainda me humilhava Porque eu tava chorando Eu tava, sabe Tremendo, com medo Ele ainda ficava me humilhando pra mulher Mas aí, quando eu descobri O que tava acontecendo É óbvio que eu nunca mais Quise ir em lugar nenhum com ele Fiquei morrendo de medo Não chamei a polícia Como vários de vocês não fazem também Porque a gente tem medo do que vai acontecer Mas... É muito importante a gente procurar ajuda Quando isso tá acontecendo Se você tá sendo agredido Ou agredida Fisicamente procure ajuda Não espere, tá bom? Então, os psicopatas Eles são impulsivos Por isso que é perigoso também Porque não é que eles Como eles querem várias coisas E se eles não conseguem uma coisa Eles explodem Sabe? Eles são impulsivos demais Eles não respeitam autoridades Não respeitam as pessoas Sabe? Acima deles Não respeitam a lei Não respeitam Eles querem ser o melhor de todos Senão eles vão fazer alguma coisa má pra conseguir Não aceitam Eles vão conseguir de um jeito ou de outro E o narcisista O que que é? O narcisista Ele não é tão impulsivo Né? Como um psicopata O narcisista Ele quer atenção Mas... Ele também passa a perna nos outros Mas ele não é tão impulsivo Sabe? Ele é mais calculista Por isso que eles acabam sendo agressivos Em público É como se ele fosse Fosse o rei O mundo animal E ele fosse o rei O leão E todos os outros animazinhos Têm que fazer o que ele quer Senão ele vai e mata O outro Né? É mais ou menos assim Então os narcisistas São aqueles que vão atrás Pra conseguir Falar com os outros E sabe? Manipular Pra conseguir Mas os psicopatas É Se você não faz do meu jeito Tchau Eu não tenho remorso Não sinto culpa É muito fácil pra mim Sabe? Desligar o telefone E nunca mais falar com você É muito fácil pra mim Ver você sofrer E se arrastar Querendo voltar É muito fácil pra mim Eu gosto de ver você fazendo isso Entende? E da mesma forma que existem Narcisistas ocultos e expostos Há os tipos de psicopatas Ocultos e expostos também Por exemplo Os psicopatas expostos São aqueles malucos Sabe? Que grita Briga no meio de uma praça Humilha alguém No meio de uma praça Faz o mal de alguém Sabe? Em público Que foi o caso do meu ex Né? Que faz Faz maldade Em público E não tá nem aí Pro que os outros vão dizer Esse É o psicopata exposto E tem o psicopata oculto Que é pior ainda Né? Porque Eles fazem tudo Né? Escondidinho Os psicopatas expostos Fazem bullying Sabe? São violentos São descarados E os psicopatas ocultos E os psicopatas ocultos Eles fazem mais maldade Além Além de manipular Além de manipular Como psicopata E fazer maldade São aqueles que são sádicos Durante o sexo Por exemplo Além de serem psicopatas O sadismo Alimenta Um psicopata Então se você percebe Que Uma coisa horrível Sabe? Alguém morrendo Por exemplo Tá alimentando Uma pessoa que você acha Que é psicopata Essa pessoa é sádica Já passou de psicopata Pior que psicopata O sadismo Alimenta O psicopata Da mesma forma Que o suprimento Alimenta O narcisista Deixa eu dar um exemplo Pra vocês É Você tá num barzinho Daí você vê Uma mulher Que tá meio bêbada Bebeu demais Tá falando com todo mundo Sabe? E ela vê Um cara E gosta dele E fica chavecando Sabe? Fica se oferecendo Vai Sabe? Sabe? Vocês conhecem alguém assim, né? Que bebe demais E começa a fazer besteira Mas ela não sabe Que o cara Que ela tá chavecando E se oferecendo É Uma pessoa Sadista E o que acontece? Ela vai pra ele Oferar Vamos lá pra minha casa Tem uma coisa pra te mostrar Não sei o que Não sei o que lá E o que acontece? O sadista Prefere Dizer não E humilhar A mulher Em público Do que fazer sexo Com ela Entendeu? O narcisista Não O narcisista Já ia fazer Conseguiria Essa tensão Com o sexo Da mulher Que é O alimento O suprimento Dele Agora Isso não é suficiente O psicopata Não tá Interessado O sadista Não tá interessado No Sexo Tá interessado Em ver alguém Sofrer mesmo Humilhar Fazer maldade Um outro exemplo É por exemplo O cara tem Uma empresa Esse sadista Tem uma empresa E Por 20 anos E é rico Sabe Tem um monte de coisa Tem um monte de gente Trabalhando Pra ele Ele prefere Destruir os frutos De 20 anos De trabalho Só pra ver Um monte de gente Desempregado Então por exemplo Ele tem uma empresa enorme Então vai trabalho Tem um monte de empregado E ele fala Ah, tô bem Vai e fecha A empresa Só pra ver As pessoas Ficarem desempregadas Então ele fala De um dia pra outro Aviso as pessoas Isso é sádico Né Isso é sadismo São máquinas De destruição Urg É horrível Gente É que nem o Hitler O Hitler Era um sadista Não é Psicopata sadista Tem uma grande questão Que fica sempre no ar Pra mim Que eu vou perguntar Pra vocês Pra ver O que vocês Pensam disso Olha só Então Não é culpa do narcisista Né Ser narcisista Não E não é culpa De uma pessoa Psicopata sadista Ser assim também Por quê? Porque os psicopatas Já nascem assim É fisiológico Eles não tem aquela Parte frontal do cérebro Então não é culpa Deles também Eles nasceram assim Então Me responde aí Nos comentários Onde você acha Que eles devem Terminar Na vida Numa prisão Ou num hospício Responde aí Pra mim Porque eu fico muito curiosa De saber o que vocês acham Eu ainda também Não decidi na minha cabeça O que eu acho Mas queria que vocês Compartilhassem comigo O que vocês Pensam sobre isso Tá bom? Espero que eu tenha conseguido Explicar isso pra vocês Fiquem todos com Deus Não esquece de dar um like E compartilhar o vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau